A morte de Lampião, a gente tem que falar para chegar na morte e na barbaridade cometida pelos outros cangaceiros. Lampião morreu no dia de quinta-feira pela madrugada e o pivô da sua morte partiu tudo de Joca Bernardo. Joca Bernardo, que eu conheci muito tempo, ele trabalhou uns 10 ou 15 anos na fazenda de meu pai. Tava em uma, tava em outra, meu pai gostava muito dele e ele não pagava em uma. Ele era como se fosse o encarregado dos serviços da propriedade. Pai, Joca, vai pra Baixa Manela, vai pra Boa Vista, vai pra Alte Bonito, que era em Sergipe, ou Santa Cruz, ele ia passar mais 15 dias, um mês e tal e botava. E eu sempre dizia, Joca, você foi o pivô da morte de Lampião. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando foi um certo dia, eu cheguei e eu digo, Joca, que tal? Ele tava triste, só é. Já morreu o Lampião, já morreu o João Bezerra, morreu o Sena, eu tô bem pertinho de morrer. Eu vou contar tudinho agora, hoje. Aí me contou, o Tintim, o Tintim, até chegar na morte de Lampião. Mas, ele não me contou. Depois da morte de Lampião, cinco dias. Lampião morreu na quinta. Na terça-tarde, É, tal comandamento de duas pra três horas da tarde. Por isso, que no dia da morte de Lampião, estava na fazenda do seu Biedas emendada, próxima fazenda emendada, partiu para a fazenda Cuidado. Cuidado é perto da emendada. É da família de Lampião, de Biedas. E de lá, quando ele soube da morte de Lampião, ele, a revolta que teve, e disse o, 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 o portador foi dar o recado. Por isso, pai de Lampião, mandou-me dizer que Lampião é com Deus. Começou, rapaz? Lampião é com Deus. Quem mandou Lampião? Diz, foi a Valmante de Piranhas. Foi a Valmante de Piranhas? Foi. Diz que ele jogou o musiquetão pra cima, e me apagou no ar. E virou-se para o portador, disse, diga ao povo que eu vou sair daqui matando mais gente do que o coma de 14. Em 14, meus amigos, houve uma epidemia do cólera, que ninguém me melhorou, não ficou bom. Quem adoeceu, morreu. aí ele veio dizer, o coma é o coma. O coma é o coma de 14. Aí, o coma. De lado pro lado, ele veio direto ao novo posto, onde morava Jota Bernardo. Quer dizer, procurando a margem do rio, bater notícia da morte de Lampião, que ele sabia que tinha sido no agir. Quando chegou na casa de Jota, segundo me encontrou Jota, ele pegou de abafo. Quer dizer, pegou, de repente, aí disse, Jota, o passarinho que eu queria pegar, peguei. Aí Jota disse, tá nas suas mãos. Você só solta se quiser. Disse, eu falei com medo, mas demonstrando coragem. Aí ele disse, você sabe quem matou o cumpadre do Lampião? Você pergunta o que é, Guilherme? Você sabe mais que eu. Não foi a força de João Vizeira, Madre Piranha, a Valente? Corri. Então, e quem botou a Valente João Vizeira em cima do Lampião? Não sei. Isso eu não sei, não sei e nem quero saber. Você hoje vai saber. Isso foram as barras de Jota me encontrando. Aí, o turista aí disse, olha, você vai me contar como foi isso. Eu não tenho o que contar. Eu só estou a dizer o seguinte, vaqueiro não guarda segredo para o patrão. Você acha que o sogro vai guardar segredo para o gênero? Joga disso. Por isso que disse é por isso. Aí, por isso que disse, tá bom, eu já estou sabendo de tudo. Aí, pega esses 10 mil reais e essa nota fez uma nota de compras e se você vai até a bodega dentro de um monte, compra essas coisas e traga, venha me entregar aqui. Eu vou fazer uma viagem, mas eu volto cedo, à noite. Sim, senhor. saiu para lá e por isso saiu para cá. Quando, perto aqui dos patos, tinha, tinha aqui a fazenda Pedrinhas, que era também do mesmo dono. Naquela época, os donos de fazenda, quando chegava uma quantidade de gado, que eles achavam que era muito para um só vaqueiro, naquele tempo existia a pessoa do empregado da fazenda. Era vaqueiro, todo mundo em cima, de quatro piseiros que nascia, tinha um. Né? Era quartiação. Aí, o meu padrinho, Antônio Menino, tinha dividido a fazenda, pegou uma parte e botou para as pedrinhas, onde ainda tem as ruínas da casa, e deu a Odon, um dos filhos de domingo, porque eles ficavam vaqueiros lá. Eu estava trabalhando em conjunto e muito mais fácil de reunir a família e os trabalhadores. Então, ele chegou na cadeia de Odon, primeiro. Odon? Outro cara. Odon? O outro? Saiu, né? Sou eu. Ele disse, vou aqui, vou aqui. Vamos abrir comigo? Eu vou fazer uma viagem. Não posso, não. A minha esposa descansou, está com poucos dias, e eu não posso sair de casa, assistente ainda está aqui. Aí, o, 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 por isso insistiu. Mas já nem dos papos, vai pertinho, vai na casa de socorro. Então, vamos. Você volta a sede da noite, ó, vieram. Os meninos, que a mulher tinha, é, descansado, o nosso amigo João conhece. Né? É o, é o, é o Lias. É o Lias Ventura, que mora no Buqueirão, perto de Água Branca. Então, por isso, deu o seu dom. Quando chegou aqui, Odon entrou, mãe, cadê o pai e tal? Seu pai está campeão. Ele falou, põe um gato no mar. Mas, Manoel, seu irmão. Ele falou, e disse, é por isso, disse, não tem ninguém, pai, não é não, nem Manoel. Mas, por isso, não, eu espero. Eu vou esperar que ele chegue. Aí, ficou aqui. Mas, na rede, falto sem demonstrar que estava com raio, nem nada. Ele perguntou, quer comer? Ele disse, quero. A velha parou uma boa e tal. Comeu, almoçou, jantou, ele, cadá, e mais quatro cabras. Quatro, vangaceiros, bandidos. Nisso, deu cinco, seis horas. Mas, cinco, seis e meia, para sete. Aí, o velho chegou, mas, o outro, rapaz, encorado e tal, pararam os animais, aqui na porta, e, por isso, disse, ô, Domingo, você tem como me arranjar mais dois cavalos? Eu vou precisar desses dois que vocês chegaram, e vou precisar de mais dois. Eu estou com seis pessoas ali, para os quatro cavalos que estavam em quebrar o dado. Mas, o garoto, ele disse, tenho. Aí, mandou o filho pegar os dois cavalos, e, nós, olha, por isso, os cavalos estão semelhados. Se eu amarrei na ceja do curral, eu quero me dizer uma coisa. Eu já estou sabendo de tudo, viu, Domingo? Domingo, você não pode me negar nada. Eu já estou sabendo de tudo. E, vamos, amigo, eu tenho um bate-pumar com você, ali no canto do curral. Aí, virou os pés, um dos cangaceiros, que segundo Cabrinho Machado, chamava-se, denocidade, denocidade, traga aí as coisas. Denocidade, pegou um papão que está em cima da mesa, porque ele tinha acabado de agornar, colocou uma bainha no quarto, e pegou um cedinho, que estava no bairro da mesa, e saiu com ele, Domingo, e Manuel. Quando chegaram, demoraram um pouco, aí chegou o outro, bandido. A gente disse, os outros dois, que estavam aqui, está aqui, Odon, Odon e Eusébio, irmão de Odon. Esse nome, eu estou citando, que foi Cadinho Machado, que me passou. As minhas pesquisas, sempre é, com Cadinho Machado. eu acho que ainda é a única testemunha viva, doutor Amorim, que remata a verdade. Nunca quis se promover com imprensa, nem com dinheiro, nem nada, o Dario. Aí eles, nós vamos, os outros dois, o Odon e o Eusébio. Eles fizeram a mesma coisa. batiam com o pau na nuca, o cara caía, botavam a cabeça em cima do sebo e passavam o patrão. E agora falavam a cabeça e deixavam os corpos. Quando o cavalo doido chegavam lá para as duas mulheres. Aí levaram a velha, de Nermina e a filha de nome Valdomira. Chegando lá, mataram as duas do mesmo jeito. Contavam, contavam, os que estavam aqui e a velha começou a gritar. Maravilha, meu Deus, não me vá, não passe isso comigo. A vaca minha família acabou e tal. Aí me escarou. Quando ele deu a pancada, ela caiu, a pancada nas cabeças. Antes de cortar a cabeça da Valdomira, o Velocidade ainda parou pra ela. Você tá vendo? Vamos pra sua família aí. Estou. Sim. Você quer viajar comigo? Se quiser viajar, tá perdoado a sua morte. Você viaja hoje. Dizem que ela respondeu. Eu prefiro morrer do que acompanhar um bandido. É, verso com gosto. Aí também não contou a história. Passou o palco, cortou a cabeça para vocês. E vieram buscar as crianças. Era Silvino, Antônio, irmão dele, e uma irmã chamada Carmelita. Carmelita é uma moçaninha, não é? É uma moçaninha. Isso também, esse canal também teve participação no Dadá. Porque eu conheci o Dadá, ela me contou uma dessa história aqui no espaço. O próprio nome fosse vindo. Eu sabia que tinha mais dois. E toda a história, só se fala mais no nome desse vídeo. Né? e tinha mais dois irmãos dele. Quando o Danizinho ia lá para cá para pegar os meninos, ela disse, daqui não vai mais ninguém. Não, mas foi por isso que mandou buscar. Ela disse, nem ele, não é ela. Ela, não, não. Daqui a pouco por isso veio. Cadê os meninos? Os meninos estão aqui. Vou levar o... Ela disse, não se ouço. Você acha pouco que você já fiz? Tá achando pouco. Esse menino não ficava a contar a história. Eles não, eles vão ficar essas cobras para depois morder a gente. Ela disse, eu perdoo a mordida. Mas o menino, você não faz mais nada. Aí botou o menino num canto na casa, aqui lá, na cozinha. Diz ela, foi na cozinha. Lá lá. Botou uma cadeira e sentou-se o menino para lá. As costas. Aí ele ficou, mandou juntar as cabeças. pediu um candeeiro. Aqueles candeeiros, ele foi de cargo no meu bandido e o senhor da Fedele, da Fedele, do meu pai. Mandou um barril. Fogou um garçado. Aí, acendeu, escreveu o pinheiro para o João Bezerra, o pai do Paulo Roberto, dizendo que ele fizesse daquela cidade um açougue, que era em vingança à cabeça de um pai de um avião. e deixou o portador. Olha, de manhãzinha, antes de declarar sem pé, comenta, vai levar as cabeças em pirâmide. Era o senhor Antônio Cristin que estava aqui acompanhado de seu Manuel Jeremias, que eu conheci, e José Jeremias, que era conhecido por Zé Biato, que é essa família que ainda hoje tem remanescentes. então, esse foi o fato que a gente pode contar, porque eu adquiri esse depoimento de pessoas que viveram e, a época, e conviveram com esse experimento. Agora, meus amigos, a gente não pode nunca esquecer, eu acho que em toda a trajetória do abitismo, do abitismo, Obrigado.